Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o vídeo que a gente vai fazer é a modelagem desta saia aqui que vocês tanto me pediram para trazer aqui no canal vocês me enviaram várias fotos então neste vídeo a gente vai fazer a modelagem desta saia para a confecção dela eu usei um linho, tá? é um linho pink misto que vocês encontram no site Saia de Saia eu já vou deixar o link aqui embaixo no box de informação para você já comprar e no próximo vídeo a gente já confeccionar a saia, ok? tem outras cores de linho, os botões, ela tem todos os botões também lá no site dela então eu vou deixar todos os links aqui embaixo no box de informação então se você quiser aprender a fazer a modelagem desta saia é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo bom pessoal, então neste vídeo a gente vai fazer a modelagem, tá? da saia aí de linho que vocês tinham me pedido para fazer com aquele linho que eu recebi lá da saia de saia então neste vídeo é a modelagem, no próximo vídeo é a confecção para o vídeo não ficar muito longo primeira coisa que a gente vai fazer é traçar o molde base da frente e das costas da nossa saia eu já ensinei vocês a fazerem o molde base então para o vídeo não ficar muito longo eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação para quem não sabe ainda como traçar o molde base, tá? da saia então eu tracei a minha aqui como eu já tinha ensinado para vocês a minha ela estava mais curta, tá vendo? a gente fez naquele vídeo ela mais curta aí o que a gente vai fazer? a primeira alteração que a gente vai fazer é prolongar, tá? o tamanho que você vai querer a sua saia então você mede aí a altura que você vai querer que ela fique em você lembrando que aqui a gente já está contando com o cos porque a gente vai fazer o cos anatômico, certo? então você já tem que contar a partir daqui mesmo porque ela vai ficar, essa parte aqui vai ficar na cintura então mede na sua cintura a partir da cintura até onde você vai querer que ela chegue no comprimento a minha já está aqui a minha ficou com um total de 68 centímetros, certo? aí o que eu fiz? eu desci reto aqui, olha por enquanto a gente desce reto, tá? a princípio para a gente fazer as alterações, ok? então a gente vai agora traçar o transpasse aqui da frente, tá? da nossa saia porque ela tem os botões então a gente vai traçar esse transpasse você vai fazer o seguinte para traçar transpasse para você fazer o transpasse de qualquer peça você vai precisar do botão você já tem que saber qual o botão que você vai usar antes de confeccionar a peça na hora da modelagem você já tem que saber os aviamentos que você vai usar então eu vou usar esse botão aqui que a Luciana me enviou, tá? então o que eu vou fazer? eu vou medir o tamanho do meu botão esse botão que ela me enviou então eu venho aqui e vou tirar a medida dele, tá? ele tem um centímetro e meio certo? então o meu transpasse não pode ficar nem menor e nem igual a um e meio porque senão o botão vai ficar praticamente saindo para fora certo? então você faz aí você pode colocar até um centímetro a mais então se o seu botão tem um e meio você pode fazer um transpasse de dois e meio acrescentando um centímetro então ele ficaria aqui tá vendo? olha ficaria este tanto ó que daí o botão vem aqui e o botão fica bonito tá vendo? ele fica certo no transpasse se você faz um transpasse do tamanho do botão o botão fica capengando para fora não fica visualmente bonito é errado então você sempre coloca aí um centímetro a mais do tamanho do seu botão é o que eu acho que fica visualmente bonito e agradável tá? então a gente coloca esse transpasse de dois e meio a gente vai fazer para um botão de um e meio correto? só que quando você for fazer esse transpasse eu não posso pegar e cortar aqui deixando uma margem de um centímetro apenas nesses dois e meio por quê? porque o transpasse ele tem que ser reforçado então a gente vira ele duas vezes para dentro correto? então o que que você faz? se é dois e meio de transpasse você vai cortar com cinco então você vem aqui e marca porque dois e meio mais dois e meio certo? cinco dois e meio mais dois e meio você pode até deixar essa marcação de duplo aqui porque na hora que você for passar o carbono fica mais fácil de você saber o que que você tá fazendo então o que que eu fiz? olha eu fui riscando aqui em todas as linhas aqui horizontais tá vendo? olha só pra mim ligar isso daqui e ficar certinho tá vendo? então eu vou vir aqui e vou unir agora esse meu transpasse de fora a fora certo? então o transpasse já está feito e aqui a gente também corta com um centímetro de margem de costura mas eu não coloco margem de costura nos moldes tá? por isso que eu passo o carbono então essa parte da frente você vai cortar duas vezes porque a gente vai unir aqui na frente os botões né? um lado fica os botões e o outro lado vai ficar as casinhas dos botões certo? até aí tudo ok a parte das costas é bem mais simples tá pessoal? a parte da frente que tem mais alguns detalhes agora a gente vai vir aqui e a gente vai fazer o nosso cos anatômico o cos anatômico ele é feito dentro da nossa saia certo? então a gente vai vir aqui e você vai estipular a altura do seu cos qual é a altura que você vai querer do seu cos eu vou fazer um cos de 5 centímetros porque este modelo de saia que a gente tá fazendo ele tem um cos um pouco mais largo como vocês podem ver na foto certo? então eu venho aqui olha risco e traço esse cos aqui reto de 5 centímetros você vem aqui aqui é curvo olha então você coloca a fita seguindo pra seguir aqui ó certo? então essa parte aqui de cima é o nosso cos aqui olha essa pence que ficou aqui olha essa parte da pence que ficou a hora que eu recortar aqui o meu cos essa parte a gente vai fechar porque isso daqui não vai ter no cos o cos a gente tira a pence tá? então vai ficar essa pence menorzinha aqui na nossa saia tá certo? então agora a gente vai fazer o modelo da saia que é a saia Eva Z tá? então pra fazer o modelo de saia Eva Z a gente vem aqui na barra dela o correto de uma saia Eva Z é você abrir apenas 3 centímetros tá? mas eu vou abrir um pouco mais eu vou abrir aqui olha 10 centímetros é bastante mas eu vou fazer assim a parte da frente porque eu quero que ela fique mesmo um pouco mais larga tá? e aí eu venho aqui olha o meu cos ele termina aqui né? então a partir daqui eu desço abrindo a minha saia tá? ó eu venho aqui e começo a abrir a minha saia até dar ali onde eu risquei ó deixa eu fazer mais forte aqui pra vocês visualizarem bem aí no vídeo se você quiser abrir menos você pode abrir menos tá? certo? então a minha saia já ficou evazer eu não posso deixar esse bico aqui olha essa parte reta aqui ó deixa eu mostrar aqui ó tá vendo essa parte aqui se eu deixar isso daqui do jeito que tá quando eu vestir a saia ela vai ficar com dois bicos nas laterais então o que que você faz você dá uma leve inclinada aqui nessa parte olha só pra tirar esse bico e ela não ficar com os bicos na hora que você colocá-la no corpo você pode fazer com aquelas réguas curvas ou pode fazer a mão livre mesmo ó tá? só pra tirar esse bico mesmo na hora de vestir não ficar aquela saia feia com os dois bicos aqui nas laterais isso acontece isso acontece muito porque as pessoas acabam esquecendo de tirar esse bico na lateral e aí quando você veste a saia ela fica né com aqueles bicos do lado então a parte da frente da nossa saia é basicamente isso daqui tá? o molde dela o cos você também vai cortar duas vezes e eu vou cortar aqui e mostrar o que que a gente vai fazer com esta pence porque a gente vai retirar ela só essa parte aqui da saia que vai ter a pence então agora você pode recortar tudo aqui eu vou recortar e já venho aqui pra mostrar pra vocês eu não vou recortar o cos o cos eu recorto com vocês então olha eu só recortei aqui mesmo pra tirar o excesso de papel então aqui olha essa parte aqui da frente que eu falei pra vocês é a parte do transpasse ó por isso que a gente cortou com cinco vou dobrar aqui só pra mostrar pra vocês ó tá que aqui a gente vai sobrepor depois ficar desta forma e agora a gente vai cortar aqui o cos aqui onde eu mostrei que a gente cortou aqui um cos de cinco ó a gente vai tirar o cos anatômico a gente retira por isso que eu disse que você já tinha que fazer a medida certinha pra ver o tamanho que você queria que fosse ficar saia porque aqui o cos já tava incluído tá aí essa pence que ficou aqui a gente tem que retirar ela tá então você vai fechar essa pence ó fecha ela e põe um durex no cos não tem pence e aí é só acerta aqui esse bico pra ele não ficar tão bicudo igual tá pode cortar aí ó certo ó então ficou assim o meu cos na hora que eu fechar essa pence aqui que essa pence aqui a gente vai fechar no tecido né aí a gente vai vir aqui com o cos ó ele vai encaixar certinho aqui tá vendo o cos você fecha no papel mesmo a pence tá não vai costurar essa pence no cos então aqui olha você coloca aqui que é lateral pra você saber marca tudo certinho pra você não se perder depois tá então a nossa saia a parte da frente é isso daqui certo é bem simples agora a gente vai fazer a parte das costas você também tem que traçar o molde base aí na parte das costas da sua saia ah mentira não terminamos não pessoal tem o bolso então a gente vai colocar o bolso aqui o bolso a gente também risca no molde e depois você tira a parte mas a gente risca pra ele ficar certinho aqui tá você vai medir a altura que você vai querer que fique esse bolso em você tá bom essa daqui olha é a linha do quadril então você vê por ela aonde que você vai querer que esse bolso fique tá eu vou fazer ele aqui olha vou fazer três centímetros acima da linha do meu quadril e deixa eu medir aqui quantos centímetros abaixo dez centímetros um bolso de treze centímetros certo então eu vou traçar aqui uma linha reta só pra facilitar aqui no traçado do meu bolso e ficar tudo bem certinho você usa aí as suas linhas que você tem como base tá olha eu coloco aqui e esquadro pra ficar tudo bem retinho ó aí agora eu vou traçar aqui a largura que eu vou querer o meu bolso então você vai usar essa linha aqui pra colocar o meio a meio tá eu vou fazer um bolso de doze centímetros eu coloco seis pra cá e seis pra cá dessa linha aqui do meio mesma coisa aqui na parte de cima e traço o meu bolso e depois a gente tira com o carbono tá ó e aí eu venho aqui e vou traçar aqui isso é eu faço mais ao olho mesmo tá que é aquela parte da do bolso que fecha o nosso bolso ó então meu bolso já está feito se você quiser que ele fique mais comprido mais largo fica a seu critério certo o meu bolso vai ser isso depois eu venho com o carbono aqui e tiro ele mas já vai ficar certinho aqui eu já sei onde eu vou colocar ele certinho na hora de costurar ele na saia certo aqui a gente vai colocar aqui um botão tá o mesmo botão que a gente usar aqui então aqui a parte da frente agora sim está finalizada agora a parte das costas mesma coisa traçem o molde base que eu ensinei vocês fazerem e aí a gente vai fazer as alterações que não são muitas então olha minha parte das costas já está traçada qual foi a única alteração que eu fiz até agora eu aumentei aqui o mesmo tanto que eu aumentei na frente o comprimento eu aumentei aqui tem que ficar igual pra bater na hora da costura certo então a saia a parte das costas a gente vai cortar na dobra do tecido uma vez apenas então você vai cortar uma vez na dobra do tecido tá aqui certo porque a abertura dela é na parte da frente agora a gente vai traçar aqui a gente vai o cos da nossa saia porque do mesmo jeito que a gente tirou na frente a gente tem que tirar nas costas tá então a gente tirou um cos de cinco na frente também cinco nas costas aqui você coloca que a dobra do tecido pra não se perder na hora que você tirar pra confirmar esta parte aqui da lateral do cos da frente tem que bater aqui então você coloca olha aqui ó tá vendo que tá certinho então vai bater na hora da costura tá agora outra coisa que a gente vai fazer lembra que a abertura aqui da saia vazia que a gente colocou dez centímetros mesma coisa a gente vai fazendo a parte das costas tá e vamos abrir isso daqui a partir do cos tá e agora você vai pegar a parte da frente aqui aonde a gente fez aquela curva coloca a barrinha certinho aqui e traça essa curva aqui ó copia a curva pra ficar igual ok agora aquela curva que a gente fez ó você coloca aqui certinho ó e traça a curva pra ficar igual tá vendo ó e agora você já pode também recortar a parte das costas tá vendo a parte das costas é bem mais simples eu vou recortar e aí eu venho tirar o cos aqui com vocês que é o mesmo processo que a gente fez no cos da frente tá então olha eu recortei e agora eu vou tirar aqui o meu cos mesma coisa que a gente fez na parte da frente tá e agora você vai fechar esse cos aqui olha essa pence a parte do cos também coloca um durex pra fechar e acerta aqui esse biquinho aqui ó pra ele não ficar bicudo na hora de encaixar esse cos você vai cortar duas vezes na dobra do tecido porque o cos é duplo e o da frente eu coloquei aqui duas vezes mas não é duas vezes não é quatro vezes porque a gente vai fazer ele forradinho então você vai cortar o cos da frente quatro vezes tá e o das costas duas vezes na dobra do tecido ok agora eu vou mostrar aqui pra vocês ó o bolso que a gente traçou aqui no molde eu tirei ele tá vendo olha pra mim poder cortar isso daqui no tecido então eu tirei o meu bolso ó eu vou até arriscar assim pra mim saber o lado depois de costurar tá isso daqui a gente vai cortar então quatro vezes e este daqui duas vezes esse aqui a gente vai cortar quatro vezes porque a gente também vai fazer ele forradinho tá então aqui já estão todas as peças que a gente vai cortar aqui no tecido da nossa saia é a gente também vai cortar os passantes pra colocar aqui tá se você não quiser colocar o passante você pula essa etapa mas a gente tem os passantes pra colocar aí fica a seu critério isso daí é opcional então na hora de confeccionar a peça eu explico essa parte do passante tá bom então pessoal foram todas essas as partes que a gente cortou aí no molde pra fazer a nossa saia pro vídeo não ficar muito longo tá eu expliquei bem detalhado aqui pra todo mundo conseguir fazer essa modelagem então pro vídeo não ficar muito longo a saia a gente vai confeccionar no próximo vídeo mas é bem simples também a confecção dela ok qualquer dúvida que vocês tenham pode deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de modelagem dá um joinha aqui embaixo pra mim saber e aí eu trago mais vídeos de modelagem pra vocês ok então é isso pessoal eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês no próximo vídeo pra gente estar confeccionando então a nossa saia e aí e aí